E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora, com o dia com essa série de Trópico 5 Então vamos lá, bem galera, no último episódio a gente começou aqui a industrialização, o nosso querido distrito industrial E vocês podem observar que o jogo tem um bug, o que é o bug? Quando você dá load no seu save, todas as construções que você tinha colocado para construir Elas aparecem inteiras, como se elas estivessem construídas, mas na verdade elas não estão, tá vendo? Elas não estão construídas, então aqui, dá pra ver até um guindaste aqui saindo, né? O guindaste ali, as casinhas aqui também, elas não estão construídas, tá ligado? Algumas, né? A maioria tá, na real, boa parte está, só essa aqui que não, na real Então, tipo, é um bug que tem no jogo Uma coisa também galera, a coisa que eu estava observando, é o seguinte Essas casas aqui, essas casinhas que a gente construiu, essas houses Elas são para a galera da classe média, certo? Well off, ou seja, a galera que trabalha em indústria, a galera mais bem de vida, educada e tal A galera que trabalha na fazenda, vocês podem observar que eles estão morando em favela Por quê? Por que eles estão morando em favela sempre que tem casa disponível? Simples, é porque, na verdade, eles são pobres Eles não são classe média, eles são poor, tá vendo? Eles são realmente pobres Então, a gente precisa construir uma moradia adequada para eles, tá entendendo? Sendo assim, a gente vai precisar de construir o quê? Casinhas de pobre Não tem como fugir, a gente precisa de construir mesmo isso Eu vou construir aqui mais alguns, algumas indústrias, cara Já vou aproveitar que a gente tá no pique, né? A gente realmente tá no pique, né? Deixa eu ver aqui Não, acabou 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 o bagulho lá de industrialização Então, sendo assim Vamos construir as moradinhas lá, né? Vamos construir esse tenement, certo? É como se fosse um predinho onde mora uma cacetada de gente É tipo como se fosse um... Não sei, um cortiço Algo assim Um cortiçozinho e tal Então, vamos construir aqui É... Tem muito, muito espaço para morar aqui dentro desse cortiçozinho e tal Então... Construir um ou dois, eu acho que já resolve o nosso problema, certo? Outra coisa também que eu vou fazer Eu vou construir mais alguns parking loot aqui Porque a gente precisa mesmo disso Não tem como fugir A gente precisa de... De uma... Infraestrutura e tal Para a galera andar mais rápido pela cidade, né? O problema vai ser aonde eu vou construir isso aqui, né? Tem que construir aqui, ó Caramba Construir de longe pra caramba de onde eu queria Mas enfim Aqui também a gente tem que construir, ó No caso aqui Eu já vou construir um... Meio que um quarteirão aqui E aí eu já vim aqui e coloco aqui, ó Tá ligado? Beleza Nossa economia está bem Está bem Nossa economia está ótima A gente precisa de construir mais porto aqui, na real, né? Sim Deixa eu ver as nossas escolas 15 alunos aqui 14 alunos aqui Sendo assim Eu vou conseguir o quê? Mais uma escola, exatamente A gente precisa de muita escola, galera A gente precisa de escola o suficiente Para educar a galera Para trabalhar na indústria, certo? Aqui, ó Vocês podem ver que tem vaga de emprego na indústria Então A gente está precisando de mais gente para trabalhar aqui Olha o tanto de empregado que precisa Na fábrica de cigarro É muito Muito empregado Então a gente precisa disso mesmo Não tem como fugir não, velho Vou construir aqui um quarteirãozinho e tal Vou fazer aqui Eu posso construir um Parking loot Aqui, certo? Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa Nosso supermercado Está de boa? Vou construir mais um supermercado Não sei se vocês já observaram Mas tem um limite de visita Então se Começa a lotar de mais um supermercado Você tem que construir o outro Porque senão Dá merda E esse aqui nem é um supermercado É um mercado, né? O supermercado a gente estava depois Na próxima era Já, já Na verdade Deixa eu dar uma olhada Acho que eu vou construir uma Uma nova opera house Construir uma opera house aqui O que mais que eu posso construir? Eu vou construir um restaurante novo também Deixa eu ver aonde eu vou construir, né? Construir aqui Construir um bocado de coisa aqui e tal Suave Outro tsunami Galera, a gente está com muito azar Muito azar Meu Deus do céu Cara Como assim, mano? Cara A gente está com o quê? O quinto vídeo, velho É o nosso quinto vídeo E a gente já Já sofreu duas tsunamis Um tornado É a porra toda, velho Aí não dá, mano Tá louco, velho Mano, é O jogo está querendo fuder nós mesmo Só pode Não tem outra explicação, cara Não tem outra explicação Eu vou tentar comprar aqui um pouco de imigrante Vou comprar aqui uns 50 imigrantes Pronto Porque aí a gente consegue Dar uma guinada, né? Ok A gente precisa também de construir mais algumas clínicas, certo? Ah, tem um banco? Não O custom office também é importante Construir ali Ah, tem a embaixada também, né? Sim Ah, também tem o Jornal Tem muita coisa, cara Tem muita coisa Construir aqui, então O jornal Ah, tem uma clínica Vou construir a clínica aqui O que mais? Eu vou construir uma igreja também A mais aqui Necessitamos, né? Ah A embaixada Donde irei construir A embaixada? Acho que vou construir aqui, ó Beleza Também seria bacana Eu construir um parking loot Aqui embaixo, né? A gente construiu um parking loot ali Um ali Então vou construir um por aqui, ó Pronto Então vou fazer isso aqui Que é pra diminuir a quantidade de grana Que a galera tem que ter pra frequentar, né? Os bagulhos ali Meio dessa rua Beleza, beleza Estamos bem Estamos tranquilo Construímos aqui mais Eu vou ter que construir mais um, velho Eu vou ter que construir mais uma porcaria Nossa, cara Eu tenho que construir muitos mercados Mas tá louco Já vai pro quarto, já Quarto mercado Caralho Porque tá lotado, tá vendo? Não pode lotar, mano A clínica aí tem que ser construída Beleza Tem um cabaré também, né? O Pascoso tem um segundo cabaré Acho que eu vou construir, na real Construir aqui, ó A gente não tem o turismo liberado, né? Então Não tem como a gente investir nisso Mas logo, logo a gente vai investir A galera pobre tá morando aqui Na casa Tá vendo? Tá lotada de índice de passagem Eu vou até aproveitar Caramba A delegacia que a gente construiu Não tá dando conta do recado, não Talvez eu construí outra Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer Tá, eu vou construir um novo Eita, porra Pode cancelar isso aqui Eita Ficou errado Aí Construí mais um aqui Tem que tirar a galera das favelas, né? Não rola, né, mano? Não rola Eles tão querendo eleição Tá a favor Tá a meu favor? Então tá de boa Quando não for a meu favor, meu amigo Não vai ter eleição nessa bodega, não Mas não vai mesmo Deixa eu ver aqui Ok, as escolas estão funcionando bem O que mais que eu posso colocar? Eu posso colocar esse Ah, eu posso colocar esse Agricultural Subsides, né? Que no caso é Subsídio pra agricultura Isso aqui é bom Mas acho que não vai Vai ser bom agora Tá, beleza Tá ótimo Deixa eu dar uma olhada aqui Tem 41 pessoas desempregadas Tem vagas na escola, então Quem quiser que estude pra arrumar emprego Porque emprego na indústria tem Isso tem Tem essa mina de urânio aqui, cara Será que rola a gente construir lá? Não agora Mas eu quero construir ele depois Ó, a gente lá vai ganhando uma grana boa Vocês podem observar ali Que a gente já tá com 64 mil Em caixa Dinheiro livrezinho assim De boa, suave Pra usar Esse aqui é bom Ah, deixa eu ver Eu vou construir um Barracks Pra a gente ter um Um exército mais decente, né? A gente também pode construir aqui o Arm Base Construir ali Vamos modernizar as minhas unidades aqui De exército Né? Porque tá foda Eu vou ter Eu vou ficar utilizando Cara de mosquite, né? Na guerra moderna Enquanto os caras estão usando arma de fogo Fodona AK-47M16 Aí também não, né? Tá, galera Agora aqui eu vou Convidar os Os nazistas Para A nossa embaixada E eu vou tentar melhorar Minha relação com eles Eles querem que eu construa Uma nova mina Beleza Vamos Construir uma nova mina Então Mas qual mina É isso que é de questão? Acho que eu vou construir Uma mina de ouro Por quê? Porque eu construí Uma mina de ouro Eu vou construir essa Essas bagulhas aqui Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Ah, eu preciso de eletricidade Para construir esse negócio De joia aqui Então para eu construir Eletricidade Eu vou precisar do power plant Certo? Para meter a eletricidade Eu vou precisar do power plant Não dá para me construir aqui Vamos construir o power plant Aqui então Caramba, os caras até agora Eu vou construir aqui Eu vou dar um quick build Ok E eu vou precisar De uma mina de carvão Porque eles utilizam carvão Naquele power plant Certo? Então eu vou ter que construir Uma mina De carvão Onde temos uma mina De carvão? Essa é a grande questão A gente tem uma mina de urânio A gente tem uma mina de Ouro Bauxita Bauxita Carvão É ali em cima mesmo Beleza Vamos construir a mina Aqui de carvão Então Pegar aqui a nossa Rodavia Vou dar um quick build Para andar mais rápido Porque está isolado Para caramba Beleza Ótimo Temos então agora A mina de carvão Muito bom Muito bom Muito bom Agora a gente vai ter como Eu não vou dar quick build No power plant Que é muito caro Muito caro Aproveitando aqui O esquema Eu já vou construir Aqui o Cadê, 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 cadê Um construction office Aqui no Nosso distrito Distrito industrial Que a galera já constrói Aqui e tal De boa Suave Não A gente não precisa De influenciar as eleições Não A gente consegue Ai, ai Beleza Eu tô achando Que eu Maravilha Eu vou construir Eu vou destruir Essas Favelinhas Porque a galera Tem como morar aqui Tem condição de morar aqui A gente ganhou as eleições Muito bom Muito bom Melhorei aqui A qualidade De moradia Dos caras Que esse aqui Aposto que é fazendeiro Não É engenheiro Por que que os engenheiros Não tão morando aqui Essas casas aqui Tem condição, mano De morar aqui Nessas casas Ué Os caras não querem Morar na casa boa, não Casa decente Ó Nossa população Lá vai aumentando bastante A gente já tá 538 população E a gente tá Gerando emprego Pra caramba Também, né Ó Gerando emprego aqui Que nem condenado Ah, ok Eu posso melhorar Minhas torres de ataque Aqui Coisa que eu vou fazer Vamos lá Beleza Chamei minhas escolas Ok Bastante aluno As nossas indústrias já Não, ainda falta bastante gente aqui, né Nas indústrias Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou aumentar o salário da indústria Sim Isso não é nada socialista Porque vai Aumentar mais ainda A desigualdade social Da Da ilha Porém Eu aumentando o orçamento Da Da indústria Além De eu aumentar A eficiência Você pode ver aqui O aumento da eficiência Da indústria Produz mais Também é um incentivo Muito grande Pra galera começar A trabalhar na indústria Então provavelmente agora A galera vai entrar na escola Quer ver? Com certeza O número de pessoas Que vão entrar na escola Vai ser maior Porque o salário da indústria É grande E a indústria Precisa de gente qualificada Nossa, é uma piadinha, viu? Deixa eu ver aqui então Como é que tá a situação As favelas aqui sumiram Boa parte, aliás Não tudo Porque eles estão morando Agora nesse estilo Né? Nesses cortiços aqui Que eu construí Ó, ó, ó Ó a cara do bagulho, né? Negócio Até que não é tão feio não Na verdade Mas é a melhor coisa do mundo Os caras querem que eu construí Uma nova base do exército Pra mim é tranquilo Gostei aqui então Uma nova arm base Pronto Temos uma nova arm base Ok, deixa eu ver aqui A gente tá com muita grana, galera A gente tá recebendo bastante grana A situação tá bem de boa mesmo Pra gente Agora, né? Agora tá de boa Vou construir um pouco mais De casa aqui Daqui a pouco eu também Vou começar a construir Uns jardins Pra melhorar A A A beleza aqui da região Principalmente quando a gente Começa turismo, cara Isso vai ser muito importante Hmm Barracks Deixa eu dar uma olhada aqui nos Esquema aqui Tá, eu realmente preciso de mais Construção de Detenimento, né? Então vamos construir A gente pode construir o cassino Ah, eles acabaram de construir aqui Maravilha Muito bom Então agora a gente tem energia disponível, galera Pra Nossa indústria e tudo mais Então agora a gente consegue construir A indústria de joias, né? E a indústria de joias Ela é muito, muito, muito Muito, muito, muito boa Muito boa Então a gente vai construir aqui A indústria de joias, certo? Vou construir aqui umas duas E já vou construir aqui também A mina De ouro, certo? A prioridade ali Essas construções A gente já pode vir aqui E fechar aqui Maravilha Acho que a gente pode construir também Mais uma fábrica de cigarro, né? A gente tem... Opa, tem um negócio aqui que eu não evoluí Beleza Vocês podem ver que tem uma certa área de cobertura de eletricidade, né? Dá pra observar Pra você expandir essa área de cobertura É só você pegar aqui o Electric Substation E sair construindo Você vai aumentando a cobertura de energia Eu já vou fazer nisso já Porque eu vou precisar Com certeza Eu vou precisar de energia na cidade, né? Agora a gente vem aqui, ó Constrair uma substração elétrica ali Pronto, agora Toda a nossa cidade vai ter cobertura De eletricidade Ah, é maravilha Então toda a nossa cidade agora tem uma cobertura de eletricidade Isso faz com que a gente possa melhorar, por exemplo A qualidade de vida do cortiço Que é muito ruim A gente faz a eletrificação, né? Aqui no caso melhora a qualidade de moradia em 20 Mas consome 50 megawatts Em contrapartida, né? Então a gente tá utilizando aqui agora 150 Isso porque também as joalherias aqui Os maguro Eles Utilizam, né? Energia Vou também aumentar o salário daqui dos Dos Joalheiros E os caras Os caras que trabalham na joalheria recebem bem mais do que o padrão, né? Enquanto o nível de salário aqui dos caras que trabalham na destilheria de rum É rico O nível de riqueza dos caras aqui é Filthy É filthy Filthy Rich, né? Que no caso é como se fosse, tipo Mais rico do que É, tipo Rico pra caralho Rico pra caralho Exatamente Mas no mais a gente tá bem, velho Bem pra caramba Vou construir esse negócio aqui também Os médicos também recebem bem pra caralho, né? É filthy Filthy Rick também Do mesmo jeito As escolas tão indo bem Fazendo seu serviço aqui Não estão lotadas Tem um colégio Colégio Talvez eu vou ter que construir um segundo daqui a pouco Velho, a gente tá com muita grana Muita grana Muita grana mesmo A galera já tá colocando o ouro aqui Eu já vou Enfim, aqui melhorar O Bagulho aqui De produção de ouro Acho que eu vou construir uma fábrica de cigarro a mais aqui Na verdade eu acho que eu vou construir duas fábrica de cigarro a mais Só que pra isso Eu já vou vir aqui nos edicts E fazer a industrialização novamente A gente já vem aqui e constrói mais barato Essa é a tática do Batman A gente pode também construir esse canary Só que o canary Ele consome peixe e abacaxi também Certo? Só que ele usa café Certo? Ele Consegue produzir café Café Ele embrulha o café pra exportar Tá ligado? É somente isso Ao invés de Ao invés de exportar o café cru Você vai Moer o café E exportar ele mais Industrializado Resumindo Você exporta ele mais caro Na verdade eu vou até cancelar alguns aqui Eu vou construir só três por enquanto Desse trem Porque eu não sei, né mano? Vai que a gente não tem café o suficiente Pra suprir toda Toda demanda aí da indústria, né? Aí a gente toma no boga, né mano? A gente vai ficar com a indústria parada Agora eu vou construir aqui Mais um Estacionamento Vou dar um quick build nesse estacionamento Porque Essas coisas assim A gente precisa de Ser mais rápido, né? Ok Enquanto isso Deixa eu ver aqui O que a galera tá precisando, velho Crime safety Hum Comida tá muito bom Healthcare Melhorou Moradia Trabalho Liberdade E religião Tá Então a gente precisa de melhorar algumas coisas Dentre elas Religião Moradia E O que que era? Ah, tá Crime safety, né? Segurança da criminalidade Então Vamos construir aqui uma Mais um posto policial, certo? Ahn Vou construir aqui Seu posto policial ali Ahn Vou construir mais uma igreja Certo? A gente precisa Onde Onde Irei construir Eis La Grande Questione Acho que eu já sei Aqui, ó Deu certinho Beleza E Além disso O que é mais que eu precisava? Melhorar a qualidade de moradia Só que a qualidade de moradia Tá mais relacionada Ao salário da galera, né? A gente tem muito 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 Emprego Disponível 49 E Tem 25 Desempregados, né? A gente tem mais emprego livre Do que Gente Desempregada E as escolas Estão abarrotadas De gente Isso mesmo Isso mesmo Você qualifica aí, Lec Porque Mercado de trabalho Não é fácil não, mano Mercado de trabalho Não é easy não, velho A galera aqui, velho Morando aqui Em cortiço Eu vou ter que urgentemente Construir uma Um distrito de casa Aqui, né? Pra galera Porque Tá muito longe Tem certos engenheiros Que estão preferindo Morar lá Em favela Do que Morar aqui Tá ligado? Na cidade Porque tá longe pra caramba Não é foda, né, mano? Aí é osso Mas galera Então é isso aí Eu vou iniciar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esqueça de deixar seu like A cada um dos favoritos Não esqueça de saber De curtir e compartilhar esse vídeo Na parte do meu canal Até na descrição Agora que eu vi Eu preciso de construir Na verdade Não é um barracks novo Eu preciso de construir Uma arm base Que no caso é isso aqui, velho Construir errado, né? Oh, meu Deus Eu acho Que coisa Eu vou construir uma arm base Aonde? Vou construir uma arm base aqui, ó Dá até um quick build aqui Porque Tô afim de esperar, não Mas Então É isso aí, galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu E A gente fez uma distração Muito foda aqui E é isso aí, galera Muito obrigado a vocês Todo mundo Valeu E até a próxima Foi Tchau